Oi pessoal, eu sou a Alex e o vídeo de hoje a gente vai fazer caminhão Eu vou me arrumar, vou me pintar, mais cabelo, então vamos lá Gente, agora eu vou fazer minha maquiagem, só vou colocar uma tiara Pra mim ficar special Agora vamos começar a maquiagem Vamos lá gente Fecha o olhinho pra mamãe Se doer você avisa a mamãe, tá bom? Tá gelado Fecha a olhinha Eu sei que você fica curiosa, mas não dá Como é carnaval mesmo, vou misturar todas as cores né filha? Uhum Não tem problema Já abriu a olhinha? Não, espera aí, aguenta aí Já abri Não, mas fecha o olhinho Eu acho que o lado que você já fez, já tá pronto Posso me ver? Não, não, espera aí, aguenta aí a curiosidade Olha pessoal, quanto curiosa você está Eu quero me ver, eu quero me ver, eu quero me ver Eu aposto que tá ficando bem bonitinho Uhum Uhum Ergo um pouquinho a cabeça Isso Já abriu E não foi eu né? Hum Não É que a mamãe não sabe muito, né filha Não acredito Você tá na frente do inferno Agora o vermelho pra fazer a máscara aqui no olho, ó Agora a mãe faz a máscara É a máscara da Ladybug? Haha, parecido, hein? Mas é? Não É a máscara de carnaval Uhum Virou um tiquinho, aí, só assim, um pouquinho mesmo Vai ficar mais fácil com a missão Agora o próximo o cara com a Mubert Uhum Tá Olhando o vídeo Gente, meu dente tá malha É o outro dente, meu filho Tá errando o dente? Tá molinho Não faz que ele sai Ele sai já Não é pra sair já, não Esse pincel é grosso O que é que é que é que é Vem Vem, filha Pare quieta Abaixa o poupinho Um pouquinho, é isso Tirei o vermelho daqui Que pipa, minha filha Ué, pipa? Ah, tem pipa já Já tem pipa É carnaval, né, minha filha Então, ó Vamos tacar os bichinhos Car 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 o quê? Esse daí vai ser douraudinho Douraudinho? Douradinho Eu disse douradinho Eu disse douradinho Carnaval, pessoal Que dinheiro Você está tão triste Mas é que foi o que aconteceu Foi a camélia que caiu do gás Doigou e suspiro Depois morreu Foi a camélia que caiu do gás Doigou e suspiro Depois morreu Jardineira, ei meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a cabela que correu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a cabela que correu